Caros amigos, mensageiros da paz, devotos, colaboradores, benfeitores da causa de verificação do venerável Padre Luísio. Estamos diretamente aqui do Espaço Padre Luísio, onde queremos desejar uma feliz Páscoa, principalmente pedindo que nos corações de vocês reine a paz que Jesus trouxe no dia da ressurreição e transmitiu para todos os apóstolos. Com alegria também, está se aproximando o dia 17 de abril, onde celebramos 17 anos da Páscoa do venerável Padre Luísio. Nesse dia é um dia de ação de graças com quatro missas às 7 horas da manhã, 9h30, 15h e 19h30. E oficialmente será lido o decreto da venerabilidade e a missa oficial de ação de graças com a presença de D. Francisco às 15h. Então, aguardamos todos vocês para juntos agradecermos este momento de graça. E o Padre Léo agora vai lá nos dar uma bênção. Então, por intercessão do venerável Padre Luísio, desce sobre todos nós a bênção de Deus o poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.